O POP é isso, o POP toda, qualquer dia da semana! O POP! Gente, vamos dar mais um espaço, por favor! Mais um espaço! Aê! Saindo no Jornal Nacional E o som do Pupi agora é profissional Saindo em dar até dancinhas Será que só juntar duas mozinhas? Saindo no Jornal Nacional E o som do Pupi agora é profissional Saindo em dar até dancinhas Mas será que é só juntar duas mozinhas? Vai doar, doar, doar A minha vai doidar E seis, seis, juninho Deixados no bar O POP, é POP na teia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira O POP, é POP na teia Sexta, sábado, domingo Bem-tea, Marcel! POP, é POP na teia Oi! O POP, é POP na teia Sexta, sábado, domingo E aí Sexta, sábado, domingo Ok, Marcelo! Beleza! Boa! 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 Não percuba, não percuba, grande pautia vai ter tuba 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 Ok!